Olá pessoal, sou Maggie Lovato, professora de sapateado americano. Vim convidá-los para o SambaTapes 2019, evento na cidade de São Paulo com aulas, performances, programação eclética extensa para todos os níveis. Professores, estudantes interessados, acessa lá para vocês verem a grade de programação que está linda. Essa acontece agora do dia 27 ao dia 30 de junho, finalzinho do mês. E uma noite linda de performances no auditório do MASP que acontece no dia 29. Então fica aqui a dica, tá? SambaTapes 2019, estou muito honrada de participar do time de professores. Vem SambaTapes, a gente se vê! Vem SambaTapes